Ezequiel, capítulo 9 Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com as suas armas esmagadoras na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse, Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, Passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, e a virgens, a crianças, e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse, Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse, Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu, A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo, Fiz como me mandaste. Fiz como me mandaste.